Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta A gente não adianta ser mais carinho, você não vai ficar Falei tanta coisa, pensei tanta coisa, você tá lindo, não me interessa, por que não? Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não é Eu não sei o seu valor, sei a guerra que enfrentou, eu vou te ajudar a firmar os fés Quando eu te levo com a campanela, a guerra está longe e terminado se vem Se não der pra cantar, não canta, se não der pra orar, não olha Se não der pra andar, se arrasta, só não pare de respirar O exército precisa de você, eu não vou deixar você morrer Daqui a pouco a gente vai voltar pra cá Se a vitória não consegue se enxergar Me cheia no Senhor, confia em amor Espera em mim, confia em mim Se a vitória não consegue se enxergar Se a vitória não consegue se enxergar Se a vitória não consegue se enxergar Amigo! Evel, eu vou te mostrar o jeito que você entrou a ter essa noite. Eu vou mostrar o jeito que você entrou a ter. Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar. Espere que venha, confie em Deus e faz um milagre. Diga Deus, eu vim aqui só pra te dizer. E a minha esperança está em mim. Tem gente lá na rua chorando. Eu não tenho nada de mim. Nada de mim perdi. Mas nada de minha promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada. Nada de mim. Eu não tenho nada. E... Ahleluia! Não tenho nada. E às vezes eu nunca chego a dizer Parece que é difícil só por mim Mas eu sei Seus pensamentos são mais altos que eu tenho O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do teu peito E Deus, Deus, não me chora um pequenino macio E Deus, Deus, não me chora um pequeno Eu não sei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não estou forçando barra Estou falando que eu morei Eu e o Miguel morei Eu quero cantar e o povo Ah Deus está aqui, eu vou fazer o que? Só que Deus tratou comigo Que o pastor vai tirar de gente Que está à beira do tanque Porque não importa o movimento das águas O importante é que Jesus chegou na época Jesus não perguntou do movimento Jesus perguntou, tu quer ficar curado? Quero, então levanta e entra Mas todo dia tem movimento Deixa o movimento pra lá Movimenta pra quem gosta Eu quero saber se você quer ser curado E hoje tem muita dificuldade Quebrado por dentro Afastado do caminho Não tem força pra orar mais Ele não ora mais É costume você levantar de madrugada Pra orar mais Ele nem faz mais Sabe por quê? Alguém deixou de acreditar em você Alguém olha pra você e fala Pra quem entra no relacionamento Vai dar errado tudo Só que eu vim pra tratar de vida Se eu já entrego Já o microfone Tem alguém aqui Que está afastado E levanta a mão Tem três pessoas atrás Quatro Você está afastado? Tá Quatro, cinco Mais alguém? Levanta a mão Seis Mais alguém? Sete Oito E nove Dez Onze Tá, também? Doze Treze Olha Bastou Eu vou cantar Isso aqui Segura isso aqui Eu gosto muito de fazer apelo Porque o valor Não está na nota A gente está fazendo Profeita Mas O valor está na pessoa E não se trata De ir por força Nem por violência Se trata de insistir E não deixar essa pessoa Ir pro inferno Porque eu perdi Amigos assim De tanto pastor Falar que não é por força Não é Acrediciona Mas tanto pastor Por aí Falava Que foi Violência A gente perdeu Três almas De assalto E pra depressão Foi sem Jesus E qual é o nosso problema? O nosso problema É que a gente está Lendo um boiolete Falando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você não tinha pressa De sair do baile Você não tinha pressa De sair de uma festa De quinze anos Porque pra gente De quinze anos Eu não vim conversar Com essas pessoas Vim conversar E tá afastado Porque já não tem sentido Que você tá afastado Daqui dentro Porque quando você se afasta Você se afasta Pra não vir pra igreja Onde você tá hoje Você é tão de Deus Tão de Deus Que nem pra se afastar Você presta Você podia estar em casa Agora Assistir o Netflix Tempo chuvoso Você poderia estar Comendo uma pipoquinha Sabe o que escolheu Afastado Ele escolheu Exatamente daqui Tem lógica Porque tem um hino Que diz Quem já pisa o nome? No Santos Santos É Não sabe Não sabe Não claro Eu encerro Só vou fazer o apelo Quem vai esperar Além do apelo Eu não vou passar Muita coisa Vou te nem falar Não É isso Eu quero você Que tá afastado De fazer o seu apelo Eu tô aqui pra te forçar Emocionalmente Não Se for a emoção Fica aí Agora se Deus Falar contigo Você vem Se Deus Falou contigo Se Deus Falou contigo Vem O que você tá me desafiando Você sentiu a presença Você te arrependou Só que isso não basta Tá na hora de voltar pra gente Olha Você sabe Que lá fora Já não tá Com mais Você vê aqui Você foi curado Aqui na frente É bom Importar mesmo Não Eu tô te falando De um Cristo Que quer ter Relacionamento Porque a Bíblia diz Seguir paz com todos E a santificação Você é a qual ninguém Vira o Senhor Calma Santificação é processo Paz com todos É prioridade Você pode ser santo Até a unha do pé Se não tem comunhão Porque quem tá do seu lado Você não sobe Porque o céu Não se trata Somente de santidade O céu se trata De relacionamento Você não vai subir Só assim Maravilha O céu também é Pra quem tá caído E quer se levantar Eu te convido Vem aqui na frente Você que quer lutar Não vou forçar Não vou forçar Não vou forçar Pode vir Tô te esperando Aqui na frente Isso Olha 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 Pode dar espaço Isso aqui Vai ficar pequeno Olha Olha Aleluia 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 A tua presença Isso aí vai dar tempo De vir pra cá É o meu sistema Vai dar tempo A tua palavra Meu alimento Meu alimento Meu preço E do Isso Vem mais pra cá A tua voz Dizendo A tua voz Ele tá aqui na frente Dá espaço pra ele Lá vai chegar Vem, filha amada Venha me amada Vem, filha amada Vem, filha amada Onde eu adjo, já lhe falarei contigo. Onde eu adjo me comprei, eu quero olhar em teus olhos. Onde eu adjo me comprei, eu quero olhar em teus olhos. Onde eu adjo me comprei, eu quero olhar em teus olhos. Onde eu adjo me comprei, eu quero olhar em teus olhos. Onde eu adjo me comprei, eu quero olhar em teus olhos. Onde eu adjo me comprei, eu quero olhar em teus olhos. Onde eu adjo me comprei, eu quero olhar em teus olhos. Eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero olhar em teus olhos. Onde eu adjo me comprei, eu quero olhar em teus olhos. Eu quero olhar em teus olhos. Onde eu adjo me comprei, eu quero olhar em teus olhos. Eu quero olhar em teus olhos. Eu quero olhar em teus olhos. O que é isso?